Aê rapaziada do Morro do Gama, tamo juntão, tá ligado? Liberdade pro mano louvado, saudade do Piazão, do Filhote, do Bruninho, tá ligado? A tropa tá na pista, não tem jeito, pega a visão Caralho, bateu saudade dos amigos, esses cuzão acha que passou batido Bota preparado, é só botar a cara, cê vão entrar na bala E aí, Deus peda o Dendê, é só coro pro coça, moleque do A casa e turão e a de, pegando a visão lá do redão me dando Pronto pra tacar bala, impossível não Lembrar do Bruninho, daquela história Que tatuou o coração, que lá do Gama fez história Se tenta balar, nós vai tacar Te retratar de travado, é certeiro Impossível não lembrar do Pilhote, do Piazão Então bota a cara, que o bagulho fica de verdade Luto pelo Pilhote, que no BS deixou saudade Luto pelo Piazão, que na mangueira deixou saudade Luto pelo Bruninho, que lá no Cris deixou saudade Vamos vingar a morte do Piazão Pronto pra tacar lá no Gama, que os criatá pesadão De melatão, nós vamos xingueçar Pronto pra tacar no Cubão, que o Manuzia vai tá de lá então Pronto pra tacar no Cubão, que o Fantasma vai tá de lá então Pronto pra tacar no Reto, o Tribolado vai tá de lá então 1, de blocada é só papo 2, no olho tá o 762 3, oi vai ouvir cantar o G3 4, botaram a cara e saiu voado Minha nota pesadão é tropa do Mano Novato 1, de blocada é só papo 2, no olho tá o 762 3, oi vai ouvir cantar o G3 4, botaram a cara e saiu voado Minha nota pesadão é tropa do Mano Novato Minha nota pesadão é tropa do Mano Novato Se não solta o Novato, o Messi vai lá buscar Se não solta o Novato, o Branquinho vai lá buscar Se não solta o Mano Z, o Rui Sim vai lá buscar Se não solta o Fantasma, o Rui São vai lá buscar Se não solta o Tribolado, o Rui Sim vai lá buscar Se não solta o PQ, o Boto vai lá buscar Se não solta o MTS, BR vai lá buscar Se não solta o FQ, o Rui Sim vai lá buscar Se não solta o Flamengo, o G3 vai lá buscar Se não solta o Mano Novato, tá pra bom te aturar Se é tropa do Mano Novato, tá pra bom te aturar Se não solta o Flamengo, o G3 vai lá buscar Ah, ah, ah Tropa do Mano Novato, bomba no G3, tá 3, tá 3 Tropa do Mano Z, bomba no G3, tá 3, tá 3 É a tropa do Fantasma, o Branquinho tá pesatando Tá 3, tá 3 Novato, Novato, maceta ela Mano Z, maceta ela A piranha do cubão, vem jogando a xereca Quantas mamaceta ela, quando tem maceta ela A piranha lá do Cristo, vem jogando a xereca A piranha da mangueira, vem jogando a xereca A piranha do BRS, vem jogando a xereca Nível de glock na cinta sempre pesadão Com barupini de ouro sempre trajadão Quando ver o novato passar, já fomenta com as colegas Quando ver o manos e passar, já fomenta com as colegas Quando ver o tri passar, já fomenta com as colegas Quando ver o branco e passar, já fomenta com as colegas Quando ver o def passar, já fomenta com as colegas Quando ver o Messi passar, já fomenta com as colegas A piranha lá do Cristo, vem jogando a xereca A piranha da mangueira, vem jogando a xereca A piranha da mangueira, vem jogando a xereca Vem jogando a xereca O boto maceta ela O doli maceta ela A piranha do cubão Vem jogando a xereca FP maceta ela R3 maceta ela A piranha do PS Vem jogando a xereca A piranha lá do gama Vem jogando a xereca